Uma dúvida muito comum de quem acabou de adquirir a sua moto aquática é como engatar, abastecer e colocar na água. E eu vou tirar todas essas dúvidas para vocês. A carreta que nós usamos, ela possui uma trava de segurança automática. Então é essa. Quando nós colocamos na bola do rabicho, automaticamente ela prendeu. Porque dependendo do modelo que vocês forem usar existe uma trava manual. Sempre para transportar sua moto aquática é indispensável o uso da cinta. Para passar a cinta é bem simples. Passe a cinta nos passadores, aperte a catraca até ficar firme e confira se está bem presa. Na hora de abastecer uma dica importante é colocar só o que você for utilizar. Se for encher o tanque, coloque somente até a trava, mas indicamos que evite deixar a sua moto aquática com gasolina, pois pode travar o bico, queimar a vela ou até mesmo travar a bomba. E partiu para o rio? Vale lembrar que sua moto aquática funciona pelo sistema hidrojato. Como isso funciona, Ana? Tá, vamos lá. Ele vai sugar a água e jogar para a turbina. É importante vocês sempre estarem atentos com a profundidade, para não ligar a sua moto aquática em local raso que possa puxar areia, madeira ou algas que podem danificar o hélice e a cinta. Uma dica legal é sempre ligar a sua moto aquática em uma profundidade acima da linha da cintura. Entendido? Agora é só descer. Chegando na rampa para desembarcar sua moto aquática, não se esqueça de fechar os drenos e soltar a cinta. Voltando, solta a trava da catraca e tire um mosquetão e desce seu veículo. No compartimento da sua moto aquática, não se esqueça da documentação necessária para pilotar. Documento original da embarcação, BESAD, sua chá e um documento com foto. E agora é só se divertir. Tem alguma dúvida? Escreva aí nos comentários que eu vou responder com o maior prazer. E não se esqueça, se inscreva no nosso canal, compartilhe com os amigos e até mais. E não se esqueça, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e até mais.